Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela, sou diretora de Auditoria e estamos aqui em mais uma oportunidade para falar um pouquinho desse tema tão importante aí que envolve as normas de auditoria. Hoje a ideia aqui é trazer para vocês uma atualização, é algo que as firmas de auditoria já vem discutindo já há algum tempo, mas é uma atualização de uma norma relacionada à qualidade, a famosa ISQM1, que vai passar a vigorar em janeiro de 2023. Então o que é essa ISQM1? International Standard on Quality Management. É uma norma internacional de gestão de qualidade das firmas de auditoria. Essa norma é uma atualização da International Standard on Quality Control e aí a gente percebe hoje uma mudança na questão ali, a palavra controle, o control foi trocado pelo management. Então as firmas de auditoria, eu já passei aqui um pouco de contexto para vocês, isso elas são ali regidas por uma série de normas, né? E uma das normas ali mais, uma das normas mais importantes é a questão do controle de qualidade mesmo das firmas, né? Então, para tudo existe ali um procedimento, né? Desde o momento em que eu estou emitindo uma proposta para um cliente até o momento final ali de emissão do relatório, emissão da asseguração de auditoria. E isso exige uma série de controles, né? Para as empresas de auditoria. Então desde o processo de aceitação de um cliente ou de continuação, né? Com essa proposta do cliente, eu preciso de um procedimento para tratar disso. As firmas precisam monitorar a questão técnica de seus funcionários ali, né? De seus profissionais, funcionários, isso é algo muito importante. Eu tenho que ter segurança de que eu vou conseguir atender ali um determinado cliente, a depender da capacidade técnica do meu time. Então eu preciso ter controles que garantam que o meu staff, que o meu time está preparado de forma adequada para atender aquela demanda. Controles relacionados à gestão do projeto, do trabalho, enfim, né? Ali a parte mesmo de qualidade de execução, então as revisões de qualidades que são feitas nos trabalhos. Então é uma série de controles que a gente não vai entrar em detalhes aqui, que as firmas elas são obrigadas a ter. Bom, então o que muda, né? O que a gente percebe assim, os controles e os manuais de qualidade das empresas, eles abrangem tudo praticamente que está descrito nessa nova versão da norma. O que muda é a forma como as empresas vão fazer a gestão desses controles. Então, a gente percebe, muitas empresas já estão trabalhando com essa atualização já de longa data, né? Algo que vai passar a vigorar em janeiro de 2023, em primeiro de janeiro de 2023, mas as empresas já têm que estar preparadas para isso. E o que é o ponto-chave, né? Na minha avaliação com relação a esta norma, é a mudança com relação ao sistema de monitoramento. Então, as empresas, elas têm os controles implementados, esses sistemas, eles são tratados, né? Essas controles já são tratados pelas companhias, mas agora a gente vai ter que olhar isso para um foco mais voltado para a questão dos riscos, né? Então, muitas empresas estão fazendo uma determinação de uma matriz de risco com base nesses controles, desenhando quais são os controles que existem para que esses riscos sejam minimizados, sejam mitigados e os procedimentos de monitoramento constante, né? De que esses controles são efetivos, estão ocorrendo e que, de fato, garante aí uma segurança, né? Essa segurança de monitoramento geral da companhia sobre o aspecto de qualidade. Então, o que a gente percebe mesmo é uma mudança de ter o controle e agora monitorar, entender de fato se esses controles estão apropriados, porque vai existir uma provocação no sentido de estabelecer ali os riscos para a sua companhia e aí não existe um padrão, né? Cada companhia, é claro que todas vão seguir os mesmos conceitos, mas a depender do tamanho da companhia e da forma de atuação, né? Cada companhia vai ter que trabalhar ali no seu próprio desenho. Então, basicamente, é a gestão, né? Então, as empresas vão passar por essa, já estão passando por essa transformação e aí até temos aí esse segundo semestre para terminar esse processo de implementação e, efetivamente, está com tudo pronto para que a norma passe a vigorar agora em janeiro de 2023. É o objetivo, né? Sempre dessas mudanças é elevar ainda mais o nível de controle das firmas de auditoria, então é algo positivo, algo importante. É claro que é sempre, né? Um investimento que precisa ser feito, mas eu entendo e a leitura que nós fazemos desse processo é de que é algo muito importante para o mercado, né? Os auditores, eles têm um papel muito importante dentro aí da economia dos países, né? E a atuação do auditor, ela precisa, sim, cada vez mais ser aprimorada, esses níveis de controle elevados para que a gente eleve, sim, o nível aí da profissão de auditoria, tá? Então, a gente tem muito, muito a ser feito, muitas coisas estão acontecendo e o Ibracon tem apoiado muito aí os auditores com treinamentos, treinamentos, com fóruns que estão sendo disponibilizados para discussão dessa norma, mas é algo importante as empresas que, eventualmente, ainda não se atentaram ou não fizeram nenhuma modificação com relação a essa norma, precisam correr com isso, né? Precisam ali fazer já, desde já, tratar esses aspectos, tá? Então, uma quebra aí de paradigma, né? Que passa a não ter mais um foco só em controles, mas um foco na gestão dos riscos, na gestão e no monitoramento desses controles. Então, é sempre, a gente fala ali sempre, né? Existe o foco já no manual, na metodologia, tudo tá descrito, tudo tá muito bem estruturado, agora isso vai passar a ser provocado para que a gente entenda os riscos de cada um e monitorado constantemente, tá? Espero que tenha contribuído, pessoal, e se vocês aí tiverem curiosidade, tem muito material na internet, muito material nos órgãos reguladores aí da nossa profissão, que trata um pouquinho da norma, né, de qualidade aí da ISQM1, tá bom? Espero ter contribuído e voltamos aí na próxima, nas próximas semanas com mais conteúdo de auditoria para vocês, pessoal. Até mais!